Desativar cartão físico Santander. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a desativar rapidamente o cartão físico do Santander, não é o virtual, tá bom? Antes disso, te convida a se inscrever no canal, na que eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então, nesse vídeo aqui você aprende a desativar o cartão físico, caso você tenha perdido, não está encontrando, rapidamente você pode desativar o cartão. Por mais que a pessoa tenha o seu cartão em mãos, saiba a sua senha, a pessoa não vai conseguir fazer compra. Então, como é que eu desativo esse cartão físico? É pelo aplicativo Santander Way, tá bom? Esse aqui, Santander Way, é por ele que você vai desativar o seu cartão físico, tá bom? Então, você vai clicar em opções e vai descer um pouquinho, você vai ver aqui que ele só está habilitado para lojas físicas, tá bom? Eu desativei para compras na internet. Caso você queira desativar o cartão físico, é só desativar essa chave, tá bom? Então, explica que o cartão físico será desabilitado para novas compras em lojas físicas, tá bom? Caso você esteja de acordo, é só clicar aqui em continuar para confirmar. E prontinho, já foi desativado aqui o seu cartão físico do Santander. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus, valeu!